Olá, Mentes Criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero mostrar esse template novo aqui que eu criei, porque estavam me pedindo nos comentários de um vídeo anterior e me pediram também no Instagram, nas DMs do Instagram, que era um template de saúde, exercícios, fitness. Eu chamei ele de Fit Dash. E ele é inspirado no meu próprio Fit Dash, tá? Eu tenho alguns desses elementos que eu vou mostrar nesse template aqui para vocês. Está disponibilizado gratuito, tá? Então, vai ter link aqui embaixo junto com os outros links dos outros templates para você poder baixar esse e os outros que você quiser, tá? E vamos lá, vamos direto para ele. Então, ele é inspirado no que eu já tenho. Então, tem alguns desses elementos pelos quais a gente vai passar aqui que eu já tenho no meu próprio template pessoal, tá? Aí, o que é que é esse Fit Dash, tá? Então, tem o avisozinho aqui, que você pode deletar depois que você baixar, tá? Mas aí, tem o link do vídeo tutorial e o link para quando você... Se você quiser ver se tem alguma versão mais nova, vai estar aí. Mas eu sempre aviso vocês quando tem alguma versão nova. Aí, aqui eu botei uma frase, tá? Começa com a parte de corpo. Eu botei uma frase aqui. O segredo é a consistência, né? Para você manter o hábito. E aí, você pode trocar e escrever a frase que você quiser aqui, tá? E botei essa área de antes e depois, que é uma coisa que eu uso para mim, tá? Então, eu tenho aqui espaço para você pôr uma foto de antes e uma foto de depois. Eu uso isso da seguinte forma. Eu gravo pequenos vídeos, sabe? Rodando para ver as mudanças do meu corpo. Vídeos de, tipo, 5 segundos, sei lá. Negócio bem curtinho. E põe aqui. Dá para você pôr vídeo também. Você vem aqui, ó. E escolhe vídeo. E aí, ele deixa você colocar vídeo também, tá? Mas eu botei imagem porque pode ser mais útil pelo seguinte. Você pode também pegar uma imagem na internet de uma silhueta, né? Botar aqui um antes e um depois do que é... Qual a mudança que você quer. Ou você pode só deletar essa parte e não usar, tá? Fica a seu critério. Isso é importante. Deixa eu dizer isso antes de continuar. Você pode pegar qualquer parte disso aqui, desse dashboard e copiar para usar ela separadamente. Ou deletar alguma parte que você não vai usar. Então, vocês vão ver aqui que tem uma parte que é bem feminina. Então, os meninos que baixarem aí podem querer deletar essa parte. Não tem problema nenhum. Você pode usar só o que é útil para você. Eu sou uma grande advogada de você adaptar para o que funciona para você. Usar o que funciona e tirar o que não funciona. Então, fiquem à vontade, tá? E aqui do lado tem a parte de medidas, tá? E aí eu botei a área. Seria mais ou menos a vez da medida. Eu não sei por que eu chamei de área aqui. Mas tá. Tudo bem. Depois eu troco esse nome e vocês vão ter um nome melhor representativo. Então, é só a numeração, né? A primeira medida, a segunda, a terceira e a quarta. Tá? Aqui, medida. Aí aqui a gente vai ter a data. Eu copiei do meu e aí tá tudo em inglês. Aqui a gente vai ter o peso. Busto. Cintura. Você pode deletar as colunas que você não for usar, tá? Quadris. Coxas. E... Como você se sente. Basicamente é... Como você se sente com o seu corpo. Você tirou todas as medidas aqui, né? Botou a data dessa medida 1, da 2, da 3, da 4, da 5. E você pode adicionar outras aqui embaixo. Eu botei essa só pra ficar o exemplozinho aqui na tabela. E aí, como você se sente, eu botei uma escala aqui em emojis, tá? Você tá se sentindo bem com o seu corpo, mais ou menos, mal. Você está se sentindo mal não quer dizer que você precise mudar muito. E você tá se sentindo bem não quer dizer que esteja tudo certo, tá? É só, tipo, o seu estado de espírito, tá? Você pode querer perder peso e mesmo assim já está se sentindo muito bem com o seu corpo. Uma coisa não impede a outra. É só porque eu gosto de ter essa avaliação. E aí, isso geralmente levanta algumas discussões comigo mesma de... Ah, eu tô muito bem, mas eu quero mudar alguma coisa? O que eu quero mudar? O que eu quero fazer? Enfim. Então, se você não quiser, você pode deletar qualquer coisa aqui. E aí, tem essas medidas. E aí, ó, como eu disse, eu botei aqui a numerada e em branco, só pra vocês verem como é que ficam. Mas você pode, futuramente, que é o que eu faço, colocar aqui um filtro. E aí, criar esse filtro, por exemplo, pela data. Então, seriam, pra colocar aqui, seriam sempre as datas, sei lá, do mês atual que você está fazendo as medidas. Vamos dizer que você faz uma medida por semana, que eu acho que é razoável. Ou você pode fazer uma medida por mês e você tem aí um filtro pra as datas que são desse ano específico. Enfim, tá? Você pode filtrar aí pra aparecer depois só o que você precisar. E aí, passando dessa parte aqui de corpo, eu vou vir aqui para a esquerda da tela. E você tem o saúde mental. No saúde mental, eu já incluí aqui, ó, o Ear Dots. O que é o Ear Dots? Esse daqui que tá aparecendo, tá? Essa grade aqui, bonitinha, que tá aparecendo pra vocês. Ela é somente uma visualização. O segredo mesmo dá aqui. E tem um vídeo completo só sobre o Ear Dots pra vocês verem. Aí, vocês podem ir no vídeo específico do Ear Dots. Vai ter a playlist aí na descrição pra vocês verem. Mas, basicamente, o Ear Dots funciona da seguinte forma. Deixa eu voltar lá. Não sei porque eu saí da página. Ele vai ter aqui, ó, esse botão gerador. O que é que esse botão faz? Eu tenho um Dot Grid aqui, que é a minha tabela. E aqui, ó, por exemplo, eu botei 2021. Mas pode ser 2022, né? Já que 2021 tá terminando. E aqui, ó, como eu falei, é só a visualização da grade. Você pode ter essa tabela aqui, que é onde você vai ter os seus meses do ano. E essa aqui é a escala, ó. É basicamente uma escala pra humor. Como é que você tá se sentindo? Você tá com raiva, você tá triste, você tá... Ah, normal, nem super empolgado, nem super triste. Feliz e super empolgado, tá? E aí, eu botei em cores aqui, porque fica muito legal de visualizar em cores. E aí, você vai botando aqui. Então, no dia 1º de janeiro de 2022. Vamos supor que já aconteceu. Foi um dia bom, né? Botar o azulzinho, que estava tranquilo, feliz. Aí, no dia 2, já foi um dia só mais ou menos, né? Normal, sem nada de interessante. Aí, tenho esses dois registros aqui. Quando eu volto aqui pro modo de visualização, que é o mesmo que tá lá no dashboard principal, ó, você vê que ele já vai preenchendo aqui os botões com as coresinhas que a gente marcou, tá? Então, aqui, ó, eu tenho isso daí. Aí, beleza, né? Deixa eu deletar aqui o que eu botei naquela outra visualização, porque vocês vão pegar a visualização bonitinha, em branco, pra vocês preencherem do jeito que vocês quiserem, tá? Se você gostou só desse dashboard aqui, tem ele separadamente, tá? Tem link na descrição somente pra ele. Você pode baixar só ele. E aqui, eu adicionei uma coisa diferente do que tá na descrição, que é só o template pra você baixar. Eu botei esse botão aqui, gerador. Então, ó, veja, vamos dizer que eu fiz o meu 2021 completo. Aí, agora, eu quero gerar um pra 2022. Eu posso só vir aqui e apertar esse botão. Ele gerou, ó, um completamente novo. Eu troco aqui e digo 2022. Abro aqui, troco, né, os xzinhos por 22, normal. E eu tenho uma tabela nova. E aí, ele vai virando um diário anual, né? Desse meu humor aí. E aí, ó, veja que aqui, ó, do lado vai ter o archive, que é se você quiser ir pra algum ano específico. Então, vamos dizer que você tá fazendo isso há vários anos. Você ficar rolando lá até voltar pro ano que você estava vai ficar um pouco complicado, então. Vai ter esse menuzinho aqui que você pode ir direto lá, clicar e ele vai te levar, ó, ele já seleciona o ano certinho, né? Nesse caso aqui, como a gente não tem muito o que fazer, ele está aí para vocês, tá? Então, esse aí é o nosso dot grid. É pra você ver o seu humor, como é que você tá ao longo do ano. E aí, você pode trocar, tá? Aqui eu botei uma escala pra humor, mas você pode dizer, por exemplo, que isso vai ser, sei lá, pra medir se você tiver algum tipo de condição e tiver dores diariamente ou quer ver quais são os dias que você teve dor ou não, você pode usar essa escala pra isso. Então, você troca aqui os emojis ou, sei lá, vai dando enter aqui e vai dizendo o que é que cada corzinha significa. Eu usei os emojis porque eles são uma boa indicação, né? Como é o humor, eles indicam muito bem. E aí, as cores, porque é o que vai estar ali na tabela e fica muito bonito depois ele quando tá preenchido de cores. Se você me seguir no Instagram, você consegue ver quando eu posto lá nos stories, o meu ser totalmente preenchido, super bonitinho. Mas vamos voltar lá pro nosso desiburro. Então, esse aqui de saúde mental, eu coloquei como humor, mas você pode usar como quiser. E aí, só um detalhe, tá? Esse daqui, ó, esse que tá aqui, ele tá linkado com a visualização lá do 2021. Aliás, né, que era 2021, mas a gente trocou. É o único que tá aqui dentro dessa página que a gente colocou. Então, quando virar o próximo ano, né, você preencheu aí o 2022, virar o próximo ano pra 2023, se você quiser criar um novo, você vai ter que trocar essa visualização aqui. Você pode vir aqui só e deletar esse, tá? Vem aqui no menu, deleta, e copia lá a visualização. Quando você deleta esse daqui, que é só visualização, não acontece nada com o original. Então, não se preocupe, você pode deletar aqui, copiar o link do outro e colar ele aqui. Tá? De novo, se você me segue nas redes sociais, e se você continuar se inscrever aqui, continuar acompanhando o canal, você vai ver como fazer esses, deletar, copiar link, botar visualização em vídeos específicos. Então, vai ser bem mais fácil pra você fazer. Aí, a gente tem aqui um de nutrição, onde eu tenho o Diet Dash e tenho o Cook Dash, tá? O Cook Dash é uma planilha que eu criei aqui pra você poder fazer, botar receitas. E eu tô seguindo a nutricionista Patrícia Leite no YouTube, que ela é maravilhosa, e eu pego as receitas delas e eu gosto muito porque ela dá calorias, quantidade de carboidrato, ela já tem tudo calculadinho, você só precisa botar ali. Eu deixei esse de exemplo, que é uma das minhas receitas favoritas, pra você ver como é que é. Então, tem esse Cook Dash aí pra você, né? Você sabe que quando você entra nessa parte de nutrição, começa a regular sua alimentação, você fica meio fanático pra achar as receitas e tentar fazer. Eu, pelo menos, fico. Se você não quiser, de novo, deleta. E aqui o Diet Dash é de onde sai, ó, essa visualização aqui do Food Log. Então, vamos entrar nele, que isso aqui é só uma visualização, então lá dentro vocês vão ver a mesma coisa, ó. A mesma coisa aqui, ó, o Food Log certinho. E aqui eu coloquei, ó, plano alimentar, e eu deixei essa imagem só pra mostrar pra vocês. O meu plano alimentar eu recebi da minha nutricionista como PDF. Aí eu tirei um print, ó, e botei a imagem aqui, aí fica bem legal nessa colunazinha. Mas eu vou deletar aqui, né, porque você vai ter o seu plano alimentar próprio. E aqui ele tá dizendo, ó, coloca aqui o seu plano alimentar. Você pode fazer isso que nem eu fiz, colocar a imagem, ou você pode simplesmente colocar aqui escrevendo, né, ah, café da manhã, aí vai botando aqui a lista das coisas. Vai funcionar também, tá? E você deleta essa mensagem aqui só pra te ajudar. Coloquei essa imagem aqui e coloquei, ó, essa... Acho que é uma frase, não sei se eu chamo de frase, citação, mas eu acho bem legal, ó. Costuma levar quatro semanas pra você ver a diferença, oito semanas pra seus amigos verem a diferença, doze semanas pro mundo ver a diferença. Então, pra lembrar você que leva tempo isso aqui. O sumário, ele só é um registro aqui dessas sessões que estão em cada uma, porque se você tiver muita coisa, se você começar a criar muita coisa, você pode clicar direto aqui, ó, e ele traz você de volta pra aquela sessão que você quer. E os recursos, você vai colocar aqui links, arquivos, criar páginas que, não sei, sejam anotações nutricionais suas, ou recomendações do seu nutricionista, ou alguma coisa que você queira ter registrado aqui no seu dashboard. E eu botei aqui também a lista de substituições, que é o que tá ligado diretamente a esse foodlog aqui. Vamos entrar na lista de substituições? Isso aqui eu deixei a minha, tá? Mas você pode deletar todos esses dados e botar os seus próprios. São dados que eu consegui com a minha nutricionista, e são dados de alimentos que eu posso comer e que estão ali no meu plano alimentar. E substituições, né? A lista de substituições é basicamente isso. Então, vamos dizer assim, ó, arroz branco cozido. Vamos dizer que eu quero substituir numa certa refeição específica o arroz pela batata doce. Então, eu sei aqui, ó, uma colher de sopa de arroz vai ser equivalente a uma colher de servir e meia de batata doce. Aí eu sei qual é a minha substituição. E eu tenho aqui, né, uma média calórica, tá? Não é exatamente o valor calório, é uma média calórica. Você pode pesquisar e ter um valor específico desse aí, mas essa lista funcionou bem pra mim. Você pode ver aí uma que funcione pra vocês, só por os dados aqui. E aí tem os grupos. Então, você pode adicionar outros alimentos que não estejam aqui também, tá? A minha nutricionista passou, só tinha esses primeiros aqui, tá? Esse último não tinha, doces e sobremesas. Mas, como mesmo numa dieta, você não vai abrir mão de tudo, de vez em quando você vai poder comer, né? Um doce, alguma coisa assim. Então, eu adicionei o doce e sobremesas. Você pode ir aqui no final e ir adicionando, ó, mais itens e caracterizando eles aqui, tá? Então, essa é a lista de substituições. Por que ela tá ligada lá com esse dashboard? Porque aqui, ó, ele já tá filtrado para o dia. Tá? Então, eu posso fazer isso tanto dessa página aqui, quanto direto do dashboard do FitDash, que é o principal. Eu venho aqui, ó, no dia específico, hoje, tá em branco. Eu venho aqui e adiciono o dia de hoje. Veja que ele já botou, ó, a nossa data de hoje, dia 29 de dezembro, que é quando eu tô gravando esse vídeo. E, aliás, eu gosto de mudar o formato de data para deixar ela menorzinha aqui, ó, dia, mês e ano, que é o que a gente tá acostumado, né? Então, eu já vou deixar aqui assim para vocês também. E aí, ó, ele já aparece assim, que fica mais compacto. E aqui, ó, ops, eu cliquei na tabela errada, perdão. Mas é o mesmo princípio aqui, ó, vou clicar no de hoje. E aí, ele não aparece a data aqui, mas ela já tá sendo criada automaticamente. E aí, hoje é uma quarta-feira. Então, eu vou botar aqui, quarta. E aqui eu vou botar, ó, de jejum, colação, almoço, lanche e jantar. Quando eu clico aqui, ele vai abrir aquela base de dados dos alimentos. E aí, eu posso vir aqui e digitar, ah, eu comi hoje, sei lá, cuscuz. Aí, eu venho aqui no cuscuz e vou colocar ele aqui. Isso aqui eu botei no de jejum, né? Então, eu vou botando todos os alimentos ao longo do dia. E aqui, ó, ele vai pegando lá naquela tabela e já vai calculando o meu, a minha quantidade de calorias. Você vai ter que vir aqui, tá? Vê lá com o seu nutricionista, sua nutricionista, quais são as quantidades de calorias que você tem que consumir por dia. Eu botei aqui 1.800, que é o meu. Então, você pode botar aqui qual é a sua, tá? Troca esses dois números aqui pela sua. Se a sua for 2.000, se for 1.500, o que for, você põe aqui e ele vai botar as bolinhas quando ele calcular. A verde significa que você tá ok, né? Ainda dá pra você comer mais durante o dia. A amarela diz que você tá ali no limite. Você já atingiu os, no meu caso, aí 1.800. E a vermelha significa que você passou daquilo já. Você já comeu demais hoje. Então, tem esse daí. Que eu vou deletar aqui, né? Então, todo dia ele vai aparecer aqui em branco. Porque ele tá filtrado pra aparecer só o dia corrente, né? O dia de hoje. Então, quando chegar o amanhã, essa linha vai ser arquivada, tá? Ela não vai ser deletada, ela vai continuar lá na base de dados. Mas, você vai ter que clicar no novo aí pra criar o dia seguinte, né? No caso, a quinta-feira ali. Quando chegar a quinta-feira. E a mesma coisa aqui, ó, que eu tinha confundido e eu fiz pro workout, né? Que é o exercícios. Então, exercícios de hoje. Ou atividade de hoje. Por exemplo, hoje eu tive uma sessão online de dança. E aí foram 30 minutos de exercícios de dança. Tá? Eu botei o tempo aqui em minutos. E ele tá aqui. Mas hoje eu ainda vou fazer uma caminhada. Então, vamos dizer que eu já tenha feito essa caminhada. Inclusive, eu vou daqui a pouco depois gravar esse vídeo. Então, caminhada. E aí eu vou fazer 60 minutos, 1 hora. Eu sempre faço isso de caminhada. E aí eu tenho isso aqui, tá? Esse aqui está como log. Eu não uso esse. Tá? Esse pedaço aqui eu criei porque me pediram, né? No meio das coisas que eu fui conversando com quem tava me pedindo. Eu coloquei aqui. Posso modificar esse template. E aí eu aviso vocês quando ele estiver atualizado. E aí, sei lá, calcular o... Né? Aqui a gente pode botar pra calcular a quantidade de tempo. Soma. Vou já deixar aqui. A soma de tempo. Ó. Então foram 90 minutos de exercício e 2 exercícios hoje, né? Você sempre vai botando e ele já vai botar automaticamente. É a data de hoje porque ele tá filtrado para colocar só a data de hoje. E aí, com isso, você vai registrando o que é que você anda fazendo naqueles dias específicos, né? Pra quem é acompanhado por personal trainer ou por nutricionista, isso aqui pode ser um ótimo diário pra quando você chegar na sua próxima consulta, você dizer, ah, olha, a gente tava fazendo isso, isso e isso e meus resultados foram assim, tá? Então, isso aqui é bem bacana também. E o último pedacinho aqui, eu acho que esse vídeo tá ficando mais longo do que eu esperava, mas geralmente é assim mesmo, né? Vamos lá. O Shark Days, que é um que eu já tinha mostrado no meu vídeo de os dashboards, né? Os templates mais criativos que eu tenho no Notion, que eu gosto do Notion, que é o meu de ciclo menstrual. E aí os meninos vão com certeza deletar essa parte, vocês não precisam disso. Mas as meninas que quiserem, tem ele aqui e você pode simplesmente pegar isso e mover pra uma página específica se você quiser usar só ele. E aqui eu botei, ó, um exemplo, tá? Botei só um exemplo mesmo e ele tá sem filtro nenhum pra que o exemplo fique aqui, você pode vir depois e deletar esse exemplo. Mas aqui, ó, ele tá no formato de visualização, que é o summary. Summary é visualização. Na verdade é meio que sumário, mas é o meu, a minha palavra aqui pra visualização, né? O resumo daquele mês específico. Tem um de timeline, que é uma linha do tempo, tá? Então ele vai mostrar aqui, ó, na linha do tempo. Eu posso ir andando, ó, ele mostrou aqui, ó, o que eu registrei de teste, tá? E você pode ter também aqui, ó, o data, que é onde você registra de fato a cada mês o que tá acontecendo. E aqui ele botou um a mais, eu não sei porquê, além do nosso teste. Deixa eu deletar ele, que a gente vai precisar. Pronto, o teste tá aqui, ó. Aí eu botei um período, né, data de início e data de final. Aí ele vai calcular automaticamente a soma, né, quantos dias foram. Ele vai me dizer, eu vou poder botar aqui, né, isso aqui você consegue colocar. Eu expliquei isso no vídeo, mas eu tô explicando de novo aqui. Qual foi o dia que eu tive cólicas? Aí se eu tive cólicas, eu geralmente tenho só no primeiro dia, né? Mas às vezes posso ter no primeiro e no segundo, às vezes posso ter no segundo. E aí eu vou botando aqui, tá? E aqui ele vai me mostrando, ó, esse circulozinho é só um emoji, só pra ficar bonitinho. E aí eu digo, ó, cólica no dia 1 de um total de 7 dias. Ele pega esses dois números e põe aqui. E o flow é aqui que eu registro, né, o fluxo, né? Fluxo baixo, um pouquinho mais alto, médio e alto, né? Então, é baixo, mais ou menos, médio e alto. Não sei, você pode dar a nomenclatura que você quiser, né? Então é 1, 2, 3 e 4. 1 sendo o fluxo mínimo e 4 sendo o fluxo máximo. E aí você vai registrar, no caso aqui eu botei pros 7 dias. E aí, ó, ele calcula aqui esse gráficozinho super bonitinho. Tem a equação aqui, eu já expliquei lá no outro vídeo, então não vou explicar agora. Então ele faz esse gráficozinho. O que é uma coisa que o Notion não faz é criar gráficos, mas eu achei esse macete aqui. Eu criei esse macete aqui pra vocês poderem usar. Então depois que você registrou, você pode voltar lá pra visualização. Meninas. E aí vocês vão ver aqui, ó, resumido, né? Tem um gráficozinho, que você sabe o que significa agora. Tem a data de início e data de final e o seu registro aqui de cólica. Então esse daqui é o FITDASH. Eu tentei incluir aqui tudo o que me pediram em relação à saúde. Vocês podem vir aqui e incluir mais coisa, tá? Que vocês achem necessário. Modificar essas tabelas e botar colunas que façam alguma outra coisa. Calculem outra coisa ou registrem algum outro dado. Mas é basicamente isso. Eu recebi pedidos para a parte de exercício, acompanhamento de perda de peso, essas coisas. Por isso que eu criei essa tabela aqui. E aí eu preferi botar ela completa, porque é a que eu uso completamente, assim, né? Com as medidas e o peso, não só o peso. Às vezes o peso não diz tudo que a gente precisa. Coloquei também a parte de nutrição, que para mim é muito importante, né? E a parte de exercícios, que eu não uso, né? Falei para vocês que eu não uso porque eu uso uma pulseira inteligente. E aí ela manda diretamente para o aplicativo dela todos esses dados. Eu não gosto de estar repetindo dados se eu já tenho eles em um outro banco de dados. Então, para mim, esse daqui eu não uso. Mas pode ser útil para alguém que queira fazer esse registro, tá? Era esse template que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Não sei quanto tempo esse vídeo levou. Não consigo ver aqui na minha tela, porque eu estou gravando ela completa agora. Mas espero que vocês aproveitem. Se tiverem mais alguma sugestão para eu melhorar esse template, botem aí nos comentários. Deem um like se vocês gostaram. Compartilhem com os amigos, que isso ajuda bastante a eu continuar mantendo esses templates gratuitos. E podem me dar sugestão de outros templates que eu vou botando sempre na lista. Pode às vezes demorar um pouquinho, uns mesezinhos, para eu poder conseguir fazer ele disponibilizar gratuitamente. Mas eu sempre escuto o que vocês estão falando e tento criar alguma coisa que nem eu fiz esses aqui, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo e até lá. Mantenha-se criativo.